É uma alegria estar aqui nesse lar, revendo amigos, tendo a memória afetiva, aquela memória forte de Franklin, sempre presente em nossos corações. Deixou-nos o exemplo do trabalho, seguido por todos aqui dessa casa, inspirados por Jesus. Meus irmãos, hoje a gente vai tentar analisar um pouquinho aqui a passagem da mulher adulta e o convite que Jesus nos fez naquele momento, naquele evento, que a princípio seria um momento triste, mas que Jesus conseguiu transformar com a sua misericórdia, dando uma nova interpretação à lei. Ele, enquanto escrevia na areia, nos fez um verdadeiro convite. Só para intercalar um pouco aqui, nós, como espíritas, a gente está muito habituado a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, diversas obras espíritas, e graças ao NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, eu faço parte da felicidade de estar com o meu irmão Aderaldo, com outros colegas lá, em que a gente compartilha de um estudo, eu vou dizer assim, a princípio, um pouquinho mais aprofundado, dos textos bíblicos. Então, esse livrinho aqui, a Bíblia, para mim, particularmente, ele sempre foi um livro muito distante. Eu não tinha o hábito de buscar a Bíblia, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é tão... ele é tão completo, sempre foi tão suficiente, que eu disse, não, vou deixar a Bíblia para um momento, e a gente vai sempre adiando, adiando. Mas, meus irmãos, acreditem. O Evangelho segundo o Espiritismo, realmente. Ali a gente pode encontrar tudo. Mas, para dar um passo a mais, para nos aprofundarmos no conhecimento da passagem do Cristo, até mesmo do Velho Testamento, eu sugiro mesmo, esse livrinho aqui é maravilhoso, a Bíblia. Essa versão aqui é a Bíblia de Jerusalém, é, inclusive, a mais indicada por todos os estudiosos. ela é, a menos, vamos dizer, a corrupta, no sentido de que o seu sentido é o que mais se aproxima do texto original. Não corrupta no sentido negativo, mas que ela busca trazer aqui o mais próximo do original. Então, inspirado por essa didática, essa sistemática de estudo do NEP, eu trouxe aqui umas passagens bíblicas, citações bíblicas, para a gente ver que o que Jesus falou, o que está no Evangelho, inclusive na nossa passagem lida agora há pouco, do amor ao próximo, está tudo aqui dentro, inclusive retirado do Velho Testamento, porque Jesus disse que não veio destruir a lei. E realmente não veio. Ele veio dar um colorido, dar a oportunidade de ressignificar aquela lei, que a princípio era fria, que já estava muito endurecida. Então, aquela passagem da mulher adulta, em que Jesus estava na praça, a gente vai analisar mais ou menos sobre esse prisma. E que convite foi esse? Onde Jesus escreveu esse convite? O convite na areia. Então, já em Levítico 20, 10, aqui na Bíblia de Jerusalém, que foi a fonte que eu usei, ele diz o seguinte, o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Também há referência sobre a adultério em Deuteronômio 22, 21, Ezequiel 16, 38, 40. E em muitas outras passagens, ele está sempre remetendo à lei, a como agir diante de uma transgressão à lei. Então, meus irmãos, aquele evento triste, que foi armado a princípio para prender Jesus, para ter do que acusá-lo, acaba se transformando em uma... Jesus ali proferiu uma sentença que fez história na história. Porque aquela intenção, na verdade, aquela mulher, ela serviu simplesmente de um objeto que buscava prender Jesus. E aí, para que se executasse a pena de lapidação, a mulher que foi pega em adultério, não bastava simplesmente apontá-la como adultério. Era necessário de duas a três testemunhas. E onde é que a gente encontra isso? Bíblia, Deuteronômio 17, de 5 a 7. Diz o seguinte, Então farás sair para as portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu esta má ação. E apedrejarás o homem ou a mulher até que morra. Somente pela deposição de duas ou três testemunhas poder-se-á condenar alguém à morte. Ninguém será morto pela deposição de uma só testemunha. Olha o que diz o versículo 7. A gente precisa lembrar bem dele adiante. A mão das testemunhas será a primeira a fazê-lo morrer. E depois a mão de todo o povo. Meus irmãos, esse evento triste, mal arquitetado por aqueles irmãos da época, por aquelas personagens, ele já começa a falha. Porque a própria lei diz que o homem e a mulher serão apedrejados. Mas quem é que eles arrastam até a praça? Só a mulher. É uma sociedade patriarcal, preconceituosa. E a gente nem está muito diferente do que era naquele tempo, não. A gente precisa admitir isso. Melhoramos muito, mas ainda há muito caminhar a percorrer. Então, isso já começou falha. E eles vão apresentar uma proposta falha justamente a quem, meu Deus? O príncipe da paz, o conhecedor das leis morais que regem o planeta, que regem nossos corações, desde o princípio da formação do planeta. Então, aquilo jamais se falha. Uns estudos que eu li, uns vídeos de outros pastores, dizem que Jesus parou para pensar. Que Jesus vai pensar o quê para responder a criaturas tão pequenas como nós? Ele não tinha o que pensar ali, não. Ele já nos conhece, já nos conhecia desde o princípio, desde a formação desse órgão. Então, meus irmãos, quanto às testemunhas, quando Ele diz aqui que ninguém será morto, a não ser pelo depoimento de duas ou mais testemunhas, três, certo? Isso também implicava que as testemunhas deveriam ser idôneas, honestas, éticas, cumpridoras da lei. Porque não adiantava. Eu vou juntar aqui uma fofoqueira e dois fofoqueiros e vamos ali apontar para meu irmão Bruno como adulto. Ah, vamos lá, a gente não gosta dele. Não era bem assim, não. Se tratava da vida das pessoas, afinal de contas. Então, as testemunhas também teriam que ser pessoas dignas. Elas deveriam ser, a princípio, se não puras, porque, naquele momento ali, só o Mestre, só Jesus, e eles não reconheciam isso. A princípio, elas tinham que, pelo menos, não carregar o fardo daquele próprio pecado que elas apontavam no irmão. Então, já começa daí, isso está lá em Deuteronômio, o Mestre conhecedor. Ele também sabia que aquelas criaturas conheciam a lei. Eram escribas, fariseus, estudiosos da lei, sedentos de vingança. Aquela turba, ali, mal orquestrada, eles queriam vingar, se vingar do Mestre. Afinal de contas, ele estava trazendo uma mensagem de renovação. Mas vejam como nós, eu digo nós, porque, inclusive, na obra Luz Imperecível, há uma recomendação de que toda passagem do Evangelho, quando a gente for ler, a gente procure se identificar com as personagens envolvidas no momento. A gente fica sempre lendo a história de fora. Não, vamos mergulhar. A gente, infelizmente, a gente ainda tem um pouquinho no coração de fariseu. A gente tem um pouquinho de desonesto. A gente tem um pouquinho de saudade romana, de Pilatos. A gente lava as mãos em muitos momentos das nossas vidas, quando a gente poderia ir lá e agir no bem. Então, essa recomendação do livro Luz Imperecível também serve para essa parábola. Perdão, parábola não, para essa passagem que somente João narra no seu Evangelho. Capítulo 8. João. Bíblia. Vamos se lembrar sempre dessa Bíblia maravilhosa. Então, meus irmãos, isso já nasce falho e aí, lá em Deuteronômio tem essa recomendação, olha, ninguém será morto pela deposição de uma só testemunha. E qual era a exigência da testemunha? Que ela seja digna, idônea, pura, pelo menos naquele pecado que ela está apontando no irmão. Então, se testemunhar falsamente contra o próximo, lá em Deuteronômio 17, ele diz o seguinte, olha, a mão das testemunhas será a primeira a fazer ele morrer e depois a mão de todo o povo. Aí você diz assim, Alexandre, quer dizer que eu posso pensar que eu vi um crime, eu vi um mal feito, uma transgressão à lei, à boa moral, aos costumes, eu não devo testemunhar. A gente tem que se recordar do que Jesus disse que o escândalo adivinha, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Isso é ser conivento com o mal? Não. Conivento com o erro? Não. A gente tem um manual, comprar um fogão, uma geladeira, uma bicicleta, um patinho, não importa o que, vem sempre com o manual e o manual do cristão está aqui, não sabe o que fazer não? Manual, leia o manual. Não sabe o que fazer? Faça uma prece, faça uma oração, peça inspiração a Jesus. Na verdade, a regra de ouro é vai lá, dá a chance de se reerguer. O capítulo lido pela nossa irmã aqui, do amor ao próximo, é esse amor que constrói, que vai lá adiante e reergue o irmão. Apontar o erro é muito fácil, é até gostoso, a gente se sente na posição de julgador, mas será que nós somos essa testemunha idônea, essa testemunha digna que aponta o erro do nosso irmão? A gente tem que refletir sobre isso. O maior compromisso dessa testemunha, meus irmãos, é que ela aponta o erro, mas é ela também que segura a primeira pedra para atirar, para matar a pessoa condenada. Eu vou chamar de vítima. Então, se eu perguntar aqui para qualquer um de nós, eu mesmo, me coloco no meio, Alexandre, você é capaz de apontar se você vê um erro de alguém, um erro aqui que transgrida, por exemplo, o que está prescrito aqui no Evangelho, o que Jesus nos aponta como um caminho reto? Isso é claro. A gente já tem essa noção, essa pequena noção de moral, de moral cristã. A gente consegue apontar o erro. Tá bom, Alexandre, então você pode testemunhar? Posso. Eu vi, eu conheço o erro. Tá bom, Alexandre, então toma aqui a pedra porque você vai ser o primeiro a atirar. É isso que está dizendo Deuteronômio. E olha, a primeira revelação que veio com Moisés e a segunda que foi Jesus que nos trouxe, decorreram-se mais de 1.400 anos. Então Jesus veio realmente para olha, vocês não estão entendendo nada. Eu vou ter que descer para explicar novamente o que é porque do jeito que estava, estava se matando à toa. De certa forma, até o adultério naquela época, inclusive nas festividades, tinha se tornado uma coisa tolerável. Já era uma transgressão tolerável. É tanto que essa mulher realmente, ela foi, ela se viu como um mero objeto ali para atacar o Cristo, para pegá-lo em uma escorregadinha ali. Mas era Jesus, eles estavam se dirigindo ao mestre de nossas almas. Então, meus irmãos, se nós nos achamos dignos, a gente tem que também se achar responsável por atirar a primeira pedra, matar. Imagina que naquele tempo isso era literalmente, você é adulto, pronto, está condenado, mas tome a pedra e mate-a. Que frieza! de certa forma, eu disse que a gente ainda precisa melhorar muito, mas também a gente precisa reconhecer que nós já avançamos muito no nosso comportamento, na nossa maldade, porque hoje qualquer um de nós é capaz de apontar o erro de alguém, certo? Até porque nós somos excelentes julgadores do outro, não de nós próprios. Mas, meu irmão, será que a gente é capaz hoje, nosso coração, ainda é aquele coração de pedra, capaz de atirar uma pedra a ponto de executar, de tirar a vida de um irmão? Não, Alexandre. Graças a Deus, nós não somos mais aquele povo, se bem que a pena de morte, por exemplo, um dos países mais civilizados do mundo, civilizados altos, ainda é permitido e executado nos Estados Unidos. Então, é quase que uma lei de Italião ao pé da letra. Mas, hoje, nós não seríamos capazes disso, eu tenho certeza. Apontar um erro e pegar uma pedra de paz. Mas, será que quando a gente aponta o erro através de uma fofocinha ou mesmo de um apontamento honesto, a gente não destrói a vida de outra pessoa, a gente não mata as esperanças de um vizinho, a gente não mata, não sufoca os sonhos de alguém que a gente acabou de apontar um erro, um mal feito. Então, a pedra continua na nossa mão. Ela só mudou de forma e de tamanho. Agora, quando a gente for apontar o erro do outro, quando a gente torcer para a praça aquele vizinho, aquele colega, aquele irmão de trabalho, aquele pai, aquela mãe, a gente lembra que a pedra não é mais aquela pedra pesada, cheia de poeira que vai atingir a cabeça do nosso irmão e levá-la à morte física. A gente tem a pedra da maledicência nas mãos. Ela foi transportada das mãos para a língua. Então, tenhamos cuidado. A gente pensa que isso não existe mais, graças a Deus. existe sim. A gente só mudou de figura, a gente só deu uma transformada nos objetos do passado e hoje a gente continua sendo, repetindo, em certa medida, aquelas práticas lá do passado. Percebem, meus irmãos, que Jesus também, naquele momento, ele não salva somente aquela mulher equivocada, infeliz, é conhecida como a mulher adulta, mas ele também salva cada um daqueles irmãos que estão ali a ponto de cometer um crime bárbaro. Ele dá a oportunidade que cada um ali pense um pouco, reflita, veja o crime que está a ponto de ser executado ali. Cada um daqueles irmãos ali seriam, a partir daquele momento, assassinos. E aí, Jesus, como mestre de nossas almas e o príncipe da paz, ele, somente ele, tinha autoridade moral para reescrever o que estava escrito na lei. Mas como reescrever, Alexandre? Ora, o primeiro livro psicografado na história da humanidade, a gente sabe qual foi, Os Dez Mandamentos. Aquilo foi uma psicografia, chame do que seja, foi um fenômeno mediúnico, não importa, mas aquele dedo que escreveu os Dez Mandamentos era o mesmo dedo que estava escrevendo na areia naquele momento. Nós, como espíritas, como cristãos, a gente não vai conceber a ideia de que Moisés, que o próprio Deus se dirigiu a Moisés. A gente sabe que aquilo era espiritualidade superior ou mesmo o próprio Jesus entregando a Moisés os Dez Mandamentos. Era o que aquele povo precisava naquele momento. Então, mais de 1400 anos depois, aquele mesmo dedo que escreveu na areia, perdão, nas pedras entregues a Moisés, veio para reescrever a lei. Somente quem escreve tem autoridade para reescrevê-la. E foi isso que Jesus fez. Reescrevendo um convite aos nossos corações. Foi um convite na areia. Em Salmo 98, há uma referência aqui em que ele diz colocaste nossas faltas à tua frente, nosso segredo sobre a luz da tua face. Por que Jesus nunca escreveu nada? A gente se pergunta, né? Porque, gente, se Jesus estivesse sentado para escrever o Evangelho, talvez ele ainda estivesse no corpo, na experiência física em que ele teve que se submeter. Jesus não precisou escrever porque os passos dele, o caminhar, a vivência, a exemplificação de sua vida, na verdade, era o que interessava para ficar escrito na história. Os papéis se rasgam, se perdem, a biblioteca de Alexandria, riquíssima em conhecimento, foi incendiada. Mas a riqueza, a vivência de quem fala e vive o que pensa, o que acredita, e isso se prolonga no tempo. E foi essa a opção do mestre. Não escrevo. Vou escrever nas vidas, nos corações, através do exemplo, deixando a marca da ação concreta nos corações das criaturas que o seguiam e que até hoje o seguem. Essa mensagem foi repassada aqui na Bíblia através dos apóstolos, de muitos mártires do cristianismo. Então, Jesus não escreve por isso. A missão dele era de vivenciar, de exemplificar a mensagem renovadora. E como ele mesmo disse, eu não vim descumprir a lei, destruir a lei. Eu vim cumpri-la. Ele cumpriu com um colorido diferente, dando ressignificado à frieza daquela lei. Lucas, no capítulo 21, 37, situando aquele momento, antes de a mulher ser apresentada na praça pública, diz o seguinte, durante o dia ele ensinava no templo, mas passava as noites ao relento, no monte chamado das Oliveiras. Amélia Rodrigues, emprestando poesia a esse mesmo momento, diz no livro Luz do Mundo, ele estava próximo à porta Nicanor, do lado leste do templo, chegando pelos caminhos do monte das Oliveiras, acompanhado dos discípulos. Quem conhece as obras de Amélia Rodrigues sabe que ela vai um pouco além da história. Então, se você quiser ver, por exemplo, o caso do paralítico, de Cafarnaum, que Jesus cura, aquela passagem acaba ali. O paralítico, quando Jesus toma a tua cama e segue, ela encerra ali. Mas Amélia Rodrigues, por exemplo, ela vai além, ela dá em presta poesia, emotividade à leitura, inclusive, identificando o nome de Natanael, perdão, do paralítico, que se chamava Natanael, bem Elias. Então, é uma característica das obras de Amélia Rodrigues e ela continua nesse livro aqui, Luz do Mundo, e aí eu sugiro a leitura. É muito bonita a passagem, eu não trouxe ela aqui para nós não nos alongarmos muito. E essa cena que se desenrola publicamente no templo, onde Jesus já estava, inclusive em João, capítulo 8, diz que Jesus estava sentado ensinando ao povo. E aí os judeus chegam, aquelas personagens chegam e não pedem a ele uma sentença, porque Jesus não era juiz legalmente instituído. Ele mesmo disse que não era juiz, mas eles queriam uma aplicação de Jesus prática sobre um princípio da lei mosaica. Na verdade, não queriam, queriam que ele caísse. porque aí quando eles chegam e veem Jesus se distanciando da lei, porque Jesus perdoava. Jesus era um mar de mansidão diante da turbulência dos nossos pecados, dos nossos sequidos, da mente atordoada de cada um daqueles que se apresentavam ali com suas dores, com seus sofrimentos. E Jesus perdoava, perdoava em nome de Deus, oferecendo a chance daquela criatura caminhar novamente, dessa vez alinhada. Ele não era conivente com o erro. Perdoava, mas dizia, vai por tuas vezes, não torne mais a pecar. Então, os judeus, vendo isso, que ele estava perdoando muito, disse, vamos levar a mulher adulta até ele. Vamos armar uma situação, porque aí, qualquer que fosse a mensagem de Jesus, ele estaria na berlinda. Ele poderia ser condenado. se ele dissesse não apedrejem, o que ele estava fazendo? Indo em conta da lei mosaica. Então, ali mesmo, ele também poderia ser condenado. Só ali, esse homem, esse falso rabi, vai de encontro à lei de Moisés, porque ele diz que não se deve apedrejar. E na lei, se ele dissesse, se ele dissesse, se executa a pedreja, segue a lei, ele também estaria indo contra a lei, só que dessa vez contra a lei romana. Roma havia retirado daquele povo o direito de matar. só se matava com a doença de Roma. Se quisesse ter um infarto, morrer de um infarto, tinha que antes pedir a Pilatos. Mas, em certa medida, os judeus tinham perdido o poder da vida sobre o seu próprio povo. Então, se quisesse executar alguém, Pilatos, ou algum alto funcionário romano, que tinha que autorizar aquela execução. Dentre muitos motivos, a gente, pensando, por exemplo, com a cabeça de um economista, nesse tempo que a gente vive, onde tudo hoje é dinheiro, quanto menos gente tivesse para viver naquela época ali, menos impostos vão recolher, dentre outras coisas. Mas isso também é uma vertente. Vai matar, mas eu que tenho que autorizar. E se eu disser que não mata, não mata mesmo, não. Foi assim com Paulo, por exemplo, quando o apóstolo Paulo estava prestes a ser executado, Paulo invoca a cidadania romana. sepa, peraí, não é bem assim, não. Vamos devagar comigo. Conhecedor da lei, profundo conhecedor da lei, como Paulo era. E aí, meus irmãos, qual era a opção de Jesus? Inclusive, se ele dissesse a pedreja, eles também iam desmoralizar o mestre, porque um homem que pregava o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade, como é que ele manda que assassinasse um irmão? um irmão. Mas tudo ali estava preparado, Jesus já sabia o que fazer. Então, quando Jesus se levanta, que olha para aquela turba violenta, a gente imagina que esse livrinho aqui, quando a gente olha para ele com olhar sincero de renovação, quando a gente busca segurar esse livro nas mãos aqui, para deixar para trás velhas práticas, para se auto-perdoar, para viver, para ser feliz, a gente já consegue mudar de atitude, a gente já consegue afastar a tristeza, o sofrimento. Imagina um mestre como se nós estivéssemos aqui naquela praça nesse momento, que fôssemos nós aquelas criaturas e, de repente, o príncipe da paz se ergue e olha profundamente nos olhos de cada um daquelas personagens. Olha, não com o olhar de condenação nem assustado, mas lança luz como farol de renovação que o mestre sempre representou, lança luz nas sombras íntimas de cada um daqueles presentes. Que choque para aquelas criaturas deve ter sido isso. O magnetismo amoroso do mestre olhando, dizendo, reflete, meu irmão, era esse o poder que Jesus tinha. Tem, Jesus tem esse poder de penetrar em nossas almas e descortinar, desnudar nossas almas, desnudando nossos crimes, nossos medos, nossas ansiedades. Então, quando Jesus olha para aquela turba violenta, sedenta de sangue, imagina aí o impacto que cada um daquelas criaturas não sentiu. De sentir, de cruzar com o olhar de mansuetude, de firmeza, de austeridade, de amor que aquele homem, o homem luz representava naquele instante. feito isso, Jesus continua imperturbávelmente silencioso e como aquela turba continuava a insistir que ele dissesse alguma coisa, que desse a sua opinião sobre aquele caso prático que estava ocorrendo ali, Jesus diz a sentença que se propaga na história, no tempo, como uma das mais fortes que o nosso coração guarda até hoje é que é aquele que estiver dentro de vós que estiver sem pecado que atira a primeira pedra e volta a se cuvar e a escrever na areia quem dentro de vós estiver sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra. Jesus sabia conhecer a lei, mas sabia que eles também a conheciam. Então, quando Jesus diz isso, Jesus está remontando lá atrás Deuteronômio 17,7 que lembra que a mão das testemunhas será a primeira a fazê-la morrer e depois a mão de todo o povo. Então, quando ele diz dentre vós o que estiver sem pecado atira a primeira pedra, ele está lembrando a eles Deuteronômio 17,7 lá atrás. Deve ter sido outro choque para eles. Contudo, as testemunhas estavam ali. Por que ninguém atirou a pedra? Meus irmãos, depois de ter tido a alma devassada pelo olhar transformador de Jesus, ali não tinha mais testemunha idônea nenhuma. Ali os crimes estavam expostos já no íntimo de cada um. Cada um daqueles irmãos ali já conseguia reconhecer e relembrar os crimes do passado. Todos eles. Então, as pedras que estavam lá leves na mão, prontas para serem atirados na direção daquela mulher infeliz, da mulher adulta, começaram a ficar muito pesados na consciência de cada um deles. Na verdade, aquele olhar do mestre preparando aquela situação quis dizer a eles por que não lapidar primeiro a própria consciência? Por que não atirar pedras primeiro nos próprios crimes? Vê como está teu coração hoje e aquele crime do passado que está escondido e que ninguém viu e os crimes que já te foram perdoados? Então, as pedras começaram a pesar e começaram a pesar nas mãos dos mais velhos porque também os judeus os mais velhos assim como é hoje na nossa sociedade os mais velhos por terem trabalhado mais, vivenciado mais, terem trabalhado a estrada da evolução eles têm prioridade sim ainda mais na época naquela sociedade patriarcal em que os anciãos tinham a incumbência também de levar a tradição de levar a lei eles estavam sempre à frente de tudo e aí meus irmãos depois que Jesus faz eles lembrarem através da poderosa força do seu amor dos crimes próprios que cada um carregava ali ele também volta a citar Deuteronômio de certa forma ele está lembrando está sem pecado pode atirar a primeira pedra mas ali não tinha ninguém sem pecado todo mundo estava ali recheado de crimes de maldades aqueles pecados também contra a lei que ninguém consegue apontar que vivem aqui que se escondem na consciência estão lá na obscuridade vivendo nas nossas sombras e aí meus irmãos essa praça representa também a praça da nossa consciência toda vez que a gente estiver pensando em pecado eu nem gosto dessa palavra quando a gente se equivoca quando a gente acha que cometeu um desvio vamos trazer esse desvio para a praça da nossa consciência a gente tira ele lá do inconsciente onde a gente consegue esconder as coisas o nosso mau comportamento e vamos jogar nessa praça vamos tirar aquela praça do passado e putar na praça de hoje a nossa consciência o nosso coração vamos colocar aqui no coração os equívocos os erros os malfeitos e aí antes de apedrejá-los porque esse evangelho aqui ele não está aqui para condenar nem para culpar ninguém não Jesus nunca fez isso quando a gente levar a praça dos nossos corações os nossos equívocos as traições os medos as ansiedades a gente faz a mesma pergunta que aquelas personagens fizeram a Jesus e tu o que dizes? e aí a gente vai em busca do manual a gente faz uma oração pede inspiração a Jesus para como tratar esse momento infeliz da nossa vida o que fazer? Jesus eu estou jogando na praça da minha consciência o orgulho o egoísmo a maldade a inveja a maledicência e se algum de nós pegou essa Bíblia aqui pegou a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer interpretação cristã e está se sentindo culpado condenado pode ler de novo está lendo errado não é isso é uma mensagem de libertação de felicidade a gente lembra que Jesus não condenou ele sempre dava a oportunidade de vai e a recomendação era quase que um padrão vai e por tua vez não torne mais a pecar então meus irmãos quando Jesus se inclina e volta a escrever a rabiscar aí a gente tem campo aqui para pensar mil coisas milhões de coisas o que o mestre estava escrevendo naquele momento Amélia Rodrigues tem a visão dela muitos estudiosos aqui viajam isso aí outros dizem que ele citava novamente os dez mandamentos muitos dizem que ele estava simplesmente escrevendo novamente os dez mandamentos amaráis o Senhor teu Deus e todo teu coração toda tua alma e o segundo que é semelhante a este amaráis o teu próximo como a ti mesmo como é que pode amar o próximo ao mesmo tempo que você mata ele mas naquele momento aquelas criaturas já estavam profundamente perturbadas ou aliviadas ou estavam tendo tempo ali de fazer uma reflexão meu Deus eu também sou pecador eu também sou criminoso quem deveria estar no lugar daquela mulher na verdade era eu então quando a gente vai apontar o erro do vizinho do colega de trabalho do pai da mãe do irmão da casa espírita a gente faz uma reflexão primeiro leva a praça pergunta a Jesus e tu o que dizes dá um encarado em Jesus deixa que Jesus dê uma olhada assim pra dentro da gente e aí você se pergunta quem é que deve estar lá na praça é o meu vizinho é o meu pai é minha irmã ou sou eu que devia estar ali e aí a gente sempre é muito o que complacente com os nossos próprios erros então a gente se perdoa é claro que a gente vai se perdoar a gente é muito bom a gente é excelente em julgar mas é melhor ainda em se perdoar não meu irmão eu fiz isso me perdoe porque afinal de contas você não sabe o que eu tava passando pra ter cometido pra ter dito aquilo então a gente é mestre em se perdoar então se a gente se perdoa perdoa as nossas ofensas na mesma medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem tá lá no Pai Nosso a gente tem que ter cuidado quando for rezar o Pai Nosso vai que Deus escuta porque se você disser tem certeza Alexandre pra perdoar na mesma medida que você perdoa tu jura que tu tá falando a verdade então a gente tem que ter cuidado até na hora de rezar o Pai Nosso Jesus compreende as nossas limitações é claro que quando a gente tá orando a gente nem sempre tá lembrando dos nossos crimes dos nossos equívocos mas nessa praça nessa praça do coração a gente pede que Jesus reescreva esse convite transformador renovador das nossas vidas somente o dedo que escreveu a lei aquela lei fria lá de Moisés poderia reescrever o que era necessário aos nossos corações e lá em Ezequiel que também faz parte do Antigo Testamento no capítulo 11 versículo 19 tem uma passagem que diz muito bem esse momento em que Jesus está reescrevendo a lei ele diz assim dar-lhes-ei um só coração porém no seu íntimo um espírito novo removerei do seu corpo o coração de pedra dar-lhes-ei um coração de carne era aquilo que Jesus estava reescrevendo ele veio cumprir o que Ezequiel estava dizendo aquele coração de pedra que foi escrito nas tábuas nas tábuas de pedra estava sendo reescrito novamente Jesus estava trocando o coração de pedra que cumpria a lei fria seca e estava oferecendo um coração de carne inclusive lembrando amar o próximo como a si mesmo era impossível meu irmão amar o próximo atirando uma pedra era impossível amar o próximo era não é é impossível amar o próximo condenando quando a gente mesmo sabe tem consciência dos próprios erros e equívocos na estrada da evolução a gente é quem mais cai nos abismos dos erros nossos se o nosso irmão está em erro como no início do nosso encontro aqui eu falei Alexandre você é capaz de apontar o erro do meu irmão sou capaz cada um de nós é capaz mas que esse erro seja na verdade de farol a nos indicar aonde estão as pedras ela não vai por ali não eu tive a felicidade de ter criaturas que me orientaram com muitos bons exemplos cada um de nós aqui tem mas também tive a oportunidade de ver muitos irmãos mesmo parentes muito próximos se conduzindo por um caminho que eu tive a oportunidade nasci num lá cristão espírita e também ver por aí não não vou infelizmente também condenei julguei mas hoje compreendo compreendo a minha falha quem devia estar naquela praça também era eu está o erro por exemplo meu irmão está errado então vou para a praça com você meu irmão porque eu também já cometi ou tenho cometido os mesmos crimes então esse convite que Jesus nos faz na areia de reflexão é de que a gente pense um pouquinho antes de atirar a primeira pedra somos nós aquela testemunha pura digna idônea lá de Deuteronômio nós somos aquele que está sem pecado para atirar a primeira pedra eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para corrigir muita coisa nós já conseguimos na estrada dessa evolução a gente tem que reconhecer isso também perder esse complexo de vira lata que a gente tem não não que é isso que é isso a gente tem sim a gente já melhorou muito na estrada da vida basta fechar os olhos aqui olha onde a gente está na moradilha está bombando lá em Campina Grande aqui eu não estou vendo aqui Bel aqui no meio não né bode rei também tá certo então meus irmãos e olha atirar a primeira pedra se for para atirar a primeira pedra eu tenho que estar lá porque minha adolescência todinha foi atrás do chiclete com banana eu posso atirar a pedra muito pelo contrário eu posso dizer por esse caminho eu não devo mais me conduzir está vendo aí o erro do nosso irmão é muito útil mas para que? para que a gente se conduza retamente ele não serve para que a gente atire pedra antes a gente lapida a própria consciência a gente atira pedra nos erros nos equívocos nos maus pensamentos então que Bel esteja lá e que faça um bom show sem violência que aqueles irmãos estejam ali para se divertir dizer que eu não gosto das músicas do chiclete tem muita música que eu canto aqui de trás para frente gosto um forrozinho bom o que é que a gente tem contra forró contra sei lá uma seresta se a gente quer ir é claro que a gente tem que ter cuidado para não sintonizar infelizmente hoje as letras de muitas músicas acabam sutilmente levando o seu pensamento a desvirtuar a exercer por exemplo tem muita música que vai descendo até o chão vai descendo até o chão eu me acabei de rir com um vídeo ontem que minha irmã mostrou de uma senhora com um marido numa festa ali no centro-oeste do país porque ela é música sertaneja e que ela vai descendo até o chão e vai e vai inclusive muito bem vestida não estava com nada despudorado a roupa era normal assim não estava mostrando não era nada de muito sensual mas ela foi descendo 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 gente ela não conseguiu subir pois é ela só desceu é muito engraçado porque o vídeo filma ela saindo agachadinha assim com as pesinhas é engraçado e triste ao mesmo tempo então essas letras de seguinte sentido acabam fazendo com que a nossa vibração vá descendo 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 até o fim de um poço que pra gente sair de novo vai ser horrível não é isso? então tem letra de música assim que a gente consegue acompanhar sem peso na consciência e outra se a gente vai pra um evento desse vamos sim o São João é uma festa tão bonita remete a família fogueira tá ali em torno da família vou assar um milhinho bota uma cebola ali na brasa que é uma delícia junta com um amigo São João São João pra mim particularmente é a festa mais bonita que a gente tem São Pedro qualquer festa é muito bonita o carnaval tem um significado muito distante desse que a gente deu hoje e se você vai se nós vamos se nós ainda temos necessidade de ir pra essa festa vamos sim mas vamos fazer o seguinte vamos levar a nossa dignidade pra esses ambientes porque aí eles vão começar a se constranger essas músicas de segundo sentido não, não escuta bem, se não vende é porque pelo menos nós não comprando nada de quem então eles vão começar a mudar a frequência a vibração da música e aí você vai pra uma festa como você lembrou aqui vamos levar a paz aquele irmão que passa dançando pulando tá muito feliz vamos morrer vamos ficar felizes porque ele tá tão feliz que tá pinotando e aí a gente faixa deixa que ele passe sem agressão afinal de contas a gente tá ali se foi pra ali foi disposto a tudo se é ele que tá mais feliz que você respeita a felicidade dele dê um passo atrás permita que o irmão passe e vá pra lá que ele siga na felicidade dele mas vamos levar a dignidade da gente pra esses ambientes leva a família não, olha realmente tem violência de repente alguém começa uma confusão lá do outro lado ainda não é seguro vai cedinho sete ou oito horas no Parque do Povo é maravilhoso tem ilazinha de forró ali tem aquele forró pé de serra vai lá curta um pouquinho volta quer ficar um pouco mais tarde nós somos adultos a gente tem a responsabilidade inclusive de que caso alguém resolva arremessar alguma coisa numa briga lá e se lhe atingir opção sua responsabilidade então eu tava lá na paz não tava nem pensando em briga em confusão curtindo a festa na boa lá de repente um indesequilibrado começa uma briga lá joga um pouco e foi mesmo na minha cabeça pronto opção sua não é que Jesus não lhe protegeu não apesar de que você estava ali levando a sua dignidade é compreender que aquele ambiente ainda tá mais pra lá do que pra cá a gente diz pessoa tão boa foi pra festa pra se divertir morreu levou uma bala perdida lá perdeu a vida mas é nossa opção então não vamos desencarnar lá e chegar no plano espiritual ou Jesus mas desencarnei eu vim me conduzindo também pois é meu irmão mas naquele momento aquilo não era o ambiente que pra você está perdeu aí a chance de mais uns anos de vida então quando a gente for apontar os irmãos que estão lá com Bel não importa quem a gente pensa um pouquinho olha mas eu também já já assumi tantas vezes a responsabilidade de estar naquelas festas e vou e levo a minha dignidade então vamos fazer isso também sem atirar pedras sem fazer o que esses irmãos quiseram fazer aqui e aí a gente pergunta a Jesus Jesus que diz posso ir no parque do povo posso ir na festa e aí a sua consciência diz e o trabalho no bem já foi feito hoje meu irmão já se desincumbiu de suas tarefas já chegou mais cedo na casa espírita pra dar uma ajeitadinha nas cadeiras já cumpriu com suas atividades domésticas já emprestou o seu ouvido pra alguém hoje que precisava de uma palavra de consolo então a gente leva pra praça as nossas ansiedades os nossos desejos e pergunta a Jesus que dizes? e aí a gente espera que a Bíblia responda a gente faz uma oração entra em sintonia com Jesus com os Espíritos superiores e espera a mensagem se quer ir vá porque pior é ficar em casa aí vai e fica com aquilo eu queria ir eu queria ir eu queria ir de repente a mãe passa meu filho mas você ainda nem jantou ah nem fala comigo hoje eu não tô pronto então vá se divirta se quer ir vá porque talvez até levando uma cocada na cabeça lá você volta pra casa dizer bem que manhã disso era melhor eu ter ficado em casa é engraçado gente mas são lições que nos servem sim pra dizer olha da próxima vez eu acho que eu salvou não vou os 30 dias não eu salvou 3 né eliminou a chance de uma briga de levar um empurrão de alguém ser mais agressivo com você então essa praça esse convite que Jesus nos fez na areia aí a gente se pergunta por que Jesus não escreveu uma tábua de pedra como Moisés não não havia necessidade ele tem que escrever nas nossas consciências nos nossos corações e aí meus irmãos a gente pensando aqui vamos parar 3 segundos pra todo mundo pensar só 3 segundos e dizer o que Jesus estava escrevendo cada um de nós aqui pensa num turbilão de coisas ele pode ter escrito por exemplo o nome e o crime de cada um daqueles irmãos o nome olha quando Jesus se dirigiu a Zaqueu ele não estava lá com a foto na mão e o nome esse aqui é Zaqueu ele está no ciclone quando tu vê tu chama pelo nome Jesus já chega e diz Zaqueu a pressa tem de ser daí que hoje convém que eu me hospede em tua casa ninguém disse a Jesus o nome de Zaqueu não ou disse aqui pelo menos ninguém na Bíblia não está dizendo que soprado pra Jesus aquilo é Zaqueu então Jesus nos conhecia e nos conhece tudo nome CPF identidade não adianta se esconder dele não está certo então Jesus a gente pode imaginar que estava lá um judeu chamado Joaquim chegou Pedro Pedro Adúltero José Mentiroso João Assassin a gente pode pensar e imaginar isso e aí aquelas pedras que estavam muito leves já preparadas para serem atiradas na direção da mulher adulta começaram a pesar muito na consciência daquelas criaturas e as pedras foram caindo e os mais velhos foram saindo primeiros porque eles eram os que tinham mais pecado mesmo mais vividos e vão saindo depois os mais jovens que chegam lá e falam beberrão viciado traidor covarde e eles foram para quando Jesus fica sozinho com a mulher na praça é o único momento em que diz que Jesus se dirige à mulher porque no primeiro momento quando ela é atirada na praça já humilada Jesus não convém ele não compactua daquele movimento triste e não olha para a mulher só se dirige à mulher no momento em que não tem mais ninguém e diz mulher onde estão os três acusadores ninguém te condenou ela disse não senhor ninguém me condenou eu também não te condeno e aí oferece aquela oportunidade vai e por tua vez não torna mais a pecar o vai é libertar as correntes do passado não se desincumbe dos eixos do passado segue vai adiante vai à frente continua amando fazendo o teu trabalho no bem se renova dá um novo ressignificado à tua vida reflete melhor vai e por tua vez não torna mais a pecar e dá chance para que essa mulher parta sem culpa sem condenação aquilo que a gente diz se a gente lê o evangelho entrou na casa espírita fez alguma leitura edificante e está se sentindo culpado pode ler de novo ou leia o capítulo seguinte ou o anterior e depois leia tudo de novo e se tivesse se sentindo culpado no momento está errado converse com o irmão liga para a Deraldo e perguntar Deraldo o que diz eu estou me sentindo tão culpado o que é que eu vou fazer pode até dizer tira uma selfie que eu quero ver o seu olhar de tristeza e aí eu vou conversar com você agora o que é que o evangelho lhe diria o que Jesus pode lhe dizer meu irmão nesse momento então Jesus liberta aquela mulher e naquele momento em que ele está escrevendo ali a gente também pode pensar e por que não pensar já que ele tinha olhado profundamente na alma de cada um daqueles irmãos dada a oportunidade de reflexão por que não pensar Joaquim misericórdia João ama Pedro perdoa por que não pensar isso também que aquelas palavras dirigidas a cada um escrito aquele convite na areia não tenha tocado tão profundamente cada um deles ali que em vez de sair com vergonha dos crimes eles saíram com vergonha de não amar de não perdoar de não ter tolerância misericórdia imagina Jesus chegando pra gente a gente chegar Jesus eu sou um pecador eu bebi minha vida toda eu traí minha mulher eu menti eu roubei e aí Jesus em vez de dizer coisa bonita tudo isso é crime que você fez tudo isso é equívoco em vez de Jesus dizer Alexandre por que não amar mais perdoar mais tolerar mais o auto perdão também é importante por que não sorrir mais por que não ser mais prestativo e aí aquelas criaturas talvez tenham corrido dali com medo com vergonha daquele convite e por que escreveu na areia e não numa tábua de pedra para dar oportunidade gente de que o vento da renovação os ventos da renovação apagassem o que estava escrito ali que fossem crimes equívocos pecados ou que fosse convite para uma renovação espiritual no íntimo de cada um ali mas que aquilo não ficasse exposto para a vergonha de todo mundo a lei de Deus o amor a mensagem de Jesus está escrita aqui no nosso coração no livro dos espíritos Kardec pergunta qual é o melhor exemplo que já foi nos ofertado para seguir e existem duas respostas bem curtinhas que tem no livro dos espíritos ele pergunta qual é o modelo o melhor exemplo já mais dado à humanidade para ser seguido eu não lembro bem o texto da pergunta e aí os espíritos respondem Jesus bem seco Jesus pronto acabou e uma outra pergunta bem curtinha que tem uma resposta bem curtinha que é onde está escrita a lei de Deus curtíssima na consciência precisa de outra coisa duas coisinhas bem pequenas Jesus e consciência então Jesus não tinha necessidade de expor os nossos equívocos para não nos causar vergonha deixa lá escreve na areia esse convite para que o vento da renovação traga ali pequeninos grãos ali de compaixão de gratidão a gente precisa exercer muita gratidão de tolerância de amor de bondade de perdão aí esses grãozinhos vão se juntando vão construir um monte um cumezinho cuscuz que a gente chamava que a gente brincava quando era criança de cuscuz e vai crescendo vai crescendo vai chegar uma montanha em que lá no cume cada um de nós os autores os contos todos dessa montanha finalmente a gente vai estar mais perto dos braços de Deus a gente vai poder abraçar essa doutrina renovadora cristã que não culpa que não condena que oportuniza seguir a frente vai e por tuas vezes não torna mais a pecar então meus irmãos que esse convite que Jesus nos fez na areia que está escrito em nossas consciências que seja reaberto novamente ele está lá seladinho e ele é reaberto esse convite bonitinho toda vez é reaberto quando a gente faz uma prece uma oração quando a gente se dirige para a casa espírita quando a gente pensa hoje eu não levei uma cocada lá em Bel hoje a cocada que eu levei foi na minha consciência a pedra que eu atirei foi na minha consciência toda vez que a gente lembrar da mulher adulta dessa passagem a gente pega e transforma o próprio coração a própria consciência na praça a gente vai lá e expõe a ansiedade o crime o equívoco o erro e pergunta a Jesus e tu o que dizes? a gente pergunta a Jesus abraçadinho na vida com ela aqui no coração a gente pergunta a Jesus conversando com um amigo mais lúcido que a gente a gente pergunta a Jesus quando a gente olha no exemplo dos nossos pais daquelas pessoas que se conduziram um pouquinho mais a frente melhor que já vivenciaram aquela experiência que a gente está agora com dificuldade a gente pergunta a Jesus de todas as formas não adianta dizer que Jesus não está mais entre nós ele está entre nós ele morreu mas voltou morreu aço voltou para estar eternamente entre nós Deus nos abençoe que esse convite cristão permaneça em nossas vidas em nossos corações muito obrigado gente que lição muitos pontos maravilhosos né tem uma coisa que eu acho muito interessante se tivesse uma palavra para ser substituída pela questão pelo evangelho a palavra evangelho seria o espelho segundo o espiritismo porque de capa a capa quando você abre qualquer parte do evangelho em que você não tem como você não se colocar porque a gente ainda está em um processo de ascensão está em um processo de aprimoramento então todo aquele contexto ali a gente se encaixa em algumas situações a gente hoje está em uma situação muito melhorada é diferente do nosso passado longínquo hoje a gente está aqui está comungando bebendo dessa fonte de sabedoria que é o evangelho né o